Quanto de água você consome por dia? Já se fez essa pergunta? A hidratação é assunto sério. Algumas doenças costumam aparecer no verão. E se somar a falta de água no organismo, a saúde ainda fica mais prejudicada. Entre os principais problemas estão as pedras nos rins. A cada dia de sol, um litro a mais de água no organismo. Essa é a recomendação médica. E Dona Luísa segue a risca ao levar os netos, primo dos netos e vizinhos para brincar no parque. Trago água. Sempre que eu venho, que eu trago eles, eu trago a água junto. A água faz parte. Cristiane não seguiu o conselho, não. Não tomei água necessária, que a gente tem que ingerir bastante água. E aí eu acho que esse relapso deu essa pedrinha no rim. Resultado, obstrução do canal entre o rim e a bexiga. Se não fosse uma cirurgia feita em 2010 para extrair a pedra, ela perderia o órgão. Cristiane ainda convive com duas pedras bem pequenas. Mas parece que aprendeu a lição e está tudo sob controle. O médico falou que não precisa me preocupar, mas ele exige que eu tome muita água, mais do que o necessário. E segundo o Centro de Referência da Saúde do Homem, ligado ao governo do estado, do alerta para a época mais quente do ano, onde aumenta em 30% os casos de pacientes com pedras nos rins. Por isso, segundo esse médico urologista, o ideal é tomar um litro de água a cada 25 quilos. Ou seja, alguém de 75 quilos deve beber pelo menos 3 litros. Isso, normalmente, em questões de calor e etc, isso aí deve ser aumentado pelo menos em um litro, entendeu? Agora, quem toma 4 litros de líquido ao dia, é difícil. O médico dá a dica. Urina escura, sinal de perigo. Muitas vezes pode indicar aí a presença de uma urina muito mais concentrada, uma probabilidade maior de formação de cristais e também de formação de cálculos, né? E por falar em água, uma boa notícia aos moradores do bairro Júlio de Mesquita Filho, em Sorocaba. O abastecimento já começou a ser normalizado no local, segundo o SAI. O motivo da interrupção, que começou ao meio-dia e durou quase 5 horas, se deu por conta da manutenção na rede elétrica do centro de redistribuição instalado no local. A autarquia disse ainda que, como a bomba foi religada no fim da tarde, a água deve retornar gradativamente às casas ainda esta noite. Nós temos imagens ao vivo de Votorantim. A cidade registra 32 graus neste momento. E olha aí, muitas pessoas aproveitam o verão para sair de casa e praticar a atividade física, como nós estamos vendo aí nas imagens de Eduardo Bartos. Curtem a Praça Lecide Campos. Ontem, nós já mostramos aqui em Sorocaba também, as pessoas ficam mais tempo fora de casa à noite para curtir o calor. E por falar nisso, veja agora como ficam as temperaturas em nossa região nesta quinta-feira. Em Itu, as temperaturas variam entre 21 e 30 graus. Mesma previsão para Jundiaí. Em Pilar do Sul, a mínima é de 20 e a máxima de 29. Mesma máxima prevista para Itapetininga. E como nós podemos ver aí, nós teremos chuva. E mesmo com esta chuva, a temperatura continua alta. Afinal, nós estamos no verão. Estação de muita exposição. Jovens, acima do peso, que foram criticadas por redes sociais, protestaram contra este preconceito. Thaís só vai à praia de biquíni. Na semana passada, até postou esta foto em uma rede social. Só não imaginava a polêmica em que iria se envolver. Um rapaz que não conhecia Thaís compartilhou a imagem com o seguinte comentário. Meninas, não façam isso por favor. Outro comentou. Cara, tem que zoar essas gordinhas. Só assim para elas criarem vergonha na cara. Indignada, Thaís respondeu. Sou gorda e nesse verão vou usar biquíni sim. E se reclamar, vai ter topless. Além disso, a jovem denunciou o caso à polícia por crime de injúria. O rapaz vai ser intimado depois. Depois de tanta repercussão, Thaís garante que não ficou traumatizada nem com vergonha de sair às ruas. Muito menos de a praia. Pelo contrário, resolveu fazer um protesto de biquíni e com o apoio das melhores amigas. Foi um ensaio sensual com um grupo de peso. 13 modelos plus size com biquínis ousados e muito orgulho dos quilinhos a mais. As fotos fizeram sucesso na internet e Thaís ficou famosa. Tem mulher aí, até que já tirou a roupa, ficou peladinha, com o jeito que nasceu, ela ainda tá biquíni, tá bom. Parabéns, porque essa mulher é de coragem. Nem precisa ter coragem, é ter o direito. E Thaís lembra, a pior doença é o preconceito. A gordura nunca foi saúde para ninguém. Só que preconceito, gente, também não é. Independentemente do peso, a beleza da mulher sempre tem que ser enaltecida, não é verdade? E olha, se você acredita na sorte, preste atenção nesta notícia. Mais um prêmio da loteria saiu em Sorocaba, desta vez na Quina. O sortudo levou quase 2 milhões de reais sozinho. O jogo foi feito em uma casa lotérica, da Avenida Itavuvu, na Zona Norte da cidade. Só lembrando que no último sábado, o sorteio da Mega Sena saiu para outro morador da cidade, que também levou sozinho mais de 33 milhões de reais. Esporte, a Liga Sorocabana de Basquete tem um desafio daqui a pouco. Depois de uma série de derrotas, a LSB enfrenta o Rio Claro logo mais, às 8 da noite, na casa do adversário. A partida é válida pela 18ª rodada da fase inicial do Novo Basquete Brasil. O time está em situação preocupante, hein? Na 16ª colocação, com 15 derrotas e apenas duas vitórias. Boa sorte ao time do técnico Rinaldo Rodrigues. Estão definidas as datas dos desfiles de carnaval em Itapetininga. Eles ocorrem no domingo, dia 15 de fevereiro, e na terça, no dia 17, às 9 da noite, na Avenida Peixoto Gomide. Duas escolas e dois blocos participam desta festa popular. E mais informações sobre o carnaval, a Prefeitura de Sorocaba anunciou hoje mudanças para o desfile deste ano. E a gente vai saber quais são essas alterações, novamente, com o Pedro Torres. Pois é, Fernando. Nesse ano, o desfile acontecerá no Parque das Águas, no Jardim Abaité. Isso após cinco anos de realização na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, no Alto da Boa Vista. Tudo isso por conta da ampliação do carnaval. A expectativa é de um aumento de aproximadamente 30% na capacidade do público. Então, o novo endereço terá capacidade para atender, para receber cerca de 6 mil pessoas, diferente do ano passado, onde o atendimento era calculado em torno de 4 mil pessoas. Tudo quase pronto. Agora, um ajuste aqui e outro ali, para que os carros brilhem na Avenida. Pela décima vez, a Escola Leões da Hortolândia estará no Sambódromo. Neste ano, levando a magia das brincadeiras de criança. Vamos falar dos personagens infantis que permearam aí toda a nossa história e trazer um pouco dessa história, dessa criança chamada Leões da Hortolândia, que apesar de jovem, apesar de pequeno, uma pequena criança, tem muita vontade de vencer, de fazer um grande carnaval. O Barracão da Fepasa se transforma em uma oficina de alegorias. São nove escolas de samba que fazem o carnaval de Jundiaí. Para os dois dias de desfile, a expectativa é de que mais de 35 mil pessoas passem na Avenida Prefeito Luiz Latorre. É assim, a gente está com 90% do carnaval no geral, já todo totalizado para os desfiles do dia 14 e 15 de fevereiro. Agora é só contar os dias para conferir o resultado dos oito meses de preparativos. Nós vimos aí a reportagem sobre os preparativos das escolas do carnaval de Jundiaí. O Noticidade termina aqui. Fique agora com o SBT Brasil. E amanhã cedinho, às sete horas, você confere o Noticidade de Manhã com o Mariel Marti. Uma ótima noite para você e a sua família. Saúde e sucesso! E amanhã cedinho, às sete horas, você confere o noticidade de hoje. E amanhã cedinho, às sete horas. E amanhã cedinho, às sete horas, você confere o noticidade de hoje.